E aí galera, o Luizinho tá aqui ó, sofrendo ainda naifinha, tá tudo montado aí e tal, ó, pros boca aberta, falou que tá com preguiça tirar um painelzinho, pô, você desmonteu um montão inteiro ou tá com preguiça tirar um painelzinho? O cara nem entendeu o que eu tô falando, que a frente aqui os cara não deixou um esquema da hora pra trabalhar, é isso meu filho, já foi, acabou. Aí galerinha, tô aqui ó, mesmo probleminha, sensor MAP, sensor de rotação, parece aquela preguiça né, vamos aqui, vamos na vela, vamos na bobina, vamos no cabo, vamos em tudo, vamos tirar as válvulas, vamos acertar, abre embaixo, abre em cima e mexe em tudo, aí eu fiz de tudo possível, o mais simples eu não fiz, tô fazendo agora tá, pra quem quiser ter uma noção da coisa, aqui ó, multímetro galera, pra você ver se tá vindo aqui corrente nas pontas aqui ó, é que eu tô sozinho velho, trabalho só aqui na piscina, tá vendo ó, 20V aqui ó, aqui você vê a corrente tá, aí é foda, o cara quer fazer um milagre aqui, peraí galera, tem que vir sempre 5, tá? Tá noezinha, é 5 que vem nos conectores, porra que sofrimento hein, sozinha é foda, tentando pôr aqui, mas não tá dando samba não hein, vou comprar um tripezinho pro celular véi, peraí, parar de prescura, vou comprar um tripezinho aí ó, o que que nós vê ó, tá? ó, tá vindo corrente, esse, sensor MAP, aí ó, corrente tá aí, bonitinho aqui ó, sensor MAP, tá? aqui embaixo, sensor de posição de borboleta, vamos lá, mesmo esqueminha, lado positivo, lado negativo, tá? o pulso é no meio, tá? pulso também vem 5, já fiz o teste, só pra vocês terem uma noção, encaixar o bicho aqui, tá difícil, ô sofrimento, uma ponteirinha aqui pra, aí, borboleta, não, de borboleta é o mesmo esqueminha, também tá vendo, tô conseguindo encaixando, acompanhando, agora, pra medir a resistência, eu já medi ligado, tá galera? já coloquei, já encaixei aqui no espaço 5 no meio, também passa aqui, tudo bonitinho, lá no, no, sensor de fase, também passa a corrente, gira lá certinho, legal, só que aí agora vem um detalhe principal aqui ó, o meu scanner tá dando faz tempo, que eu tô com erro no sensor MAP, e no de fase, mas assim, a gente tenta, achar que é outro fator, né galera? aí você vem aqui ó, resistência, acostaram nele aqui, só um minuto galera, pra mim achar aqui, tem a marcação aqui tá, 1 e 3, que é o positivo e negativo, ó, tá encostado lá, o positivo e negativo, é o número 1, do 20k, morto, não tem resistência, e eu não me apeguei a isso, Tô apanhando de bobeira, o sensor tá morto galera, entendeu? a resistência do sensor tá queimada, não é nem a, a fase tá indo, 5, mas ó, a resistência tá morta ó, não tem nada, aí onde a gente faz um teste, eu tirei o de rotação aqui ó, só pra matar a charadinha, tá bom? tirei aqui o de rotação de baixo aqui, esse lugarzinho também véi, ô meu Deus do cerro, eu tirei só pra matar a charada ó, encostei na fase, olha lá galera ó, tá vendo não, ele tem a sua corrente, isso aqui é a tensão, é a tensão do, do próprio, do próprio, do próprio módulo, entendeu? do próprio sensor, essa é a resistência dele, dentro dele ó, entendeu aí ó, foda cara, de rotação tem, esse aqui também tem, aqui o acesso dele aqui é horrível, esse tá morto ó, então ele já, achei um problema no final do futebol, esse tá morto, e esse aqui também ó, é o de fase, não passa nada, vou dar a volta, vou fazer o teste pra vocês, vem cá criança, bichinha bonitinha ó, cabine dupla, calmerefa, aí as minhas tá lá ó, tudo pra arrumar, aí ó, cabinezinha dela é bonitinha, é a Júnior né, cabine dupla hein galera, duas cabinezinhas, carrinho legal cara, mas daquele naipe né, veio, com esse monte de problema, o carro não anda véi, o carro não liga, quando você vai sair, ele não sai do lugar, tamo aqui atrás ó, sensor de fase, mesma parada, não vê a resistência do sensor, devia ter feito da primeira vez, mas a gente vai no bruto né, mecânico vai no bruto, vela, bobina, cabo, tava ruim também galera, troquei tudo entendeu, e o bicho continuou dando esse erro, ó, morto ó, nada, morto, tá vendo aí ó, encaixadinho certinho lá ó, tá morto, não tem nada, resistência também foi pro lixo, anelzinho aqui ó, no 20, pra ver a corrente, se tá vendo a corrente aqui certo, outro test drive, aqui é o cabinho dele tá, já tá daquele naipe também, como é que chegou pra mim, ó, tem que vir 5 volts, tá bom, nossa, que beijosinho, aí galera, desculpa a demora, sozinha é complicado, aqui ó, encostar a criança aqui, próxima vez eu me programa aqui, deixa eu soltar essas, desculpa a 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 des Obrigado.